Agora, minha gente, agora ela é a primícia do Torrey. Quem quiser por um nome dela, eu aceito a sugestão, a ideia e o nome. Para mim é a rainha, a rainha do quintal terapêutico Torrey. Olha lá, eu deixei uns milhos para ela, sabe? Mas ela não faz muita questão, ela vai no natural mesmo. Ela vai no natural. Logo, logo ela vai estar bem assim, bicando o meu pé. Pode ter certeza. Ela nos escolheu. A musa do Torrey. A mulher está vindo para mim, viu? Olha que espetáculo. Eu estou aqui entre uma mão e outra mão e uma mão. Olha que poesia. Eu estou aqui entre uma mão, uma mão e uma outra mão. Do quintal terapêutico Torrey. É isso aí. O centro cirúrgico, ele está mil por hora. Olha a pitanga. Olha a pitanga. 60 anos de pitanga está aqui. Está entre safra agora. Aqui já teve esse pé de pitanga, uns 15 do cano. Por isso eu pego isso de qualquer hora. Filhinho. Olha a minha musa. Minha musa. Musa Torrey. A pomba do Noé. E suar aqui. No quintal terapêutico Torrey. 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 No quintal terapêutico Torrey.